Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o nosso programa em direto que estamos a fazer para o Facebook. E o tema de hoje é como verificar uma página de Facebook. Portanto, esta é uma nova funcionalidade onde é possível verificar uma página de Facebook para ter um símbolo verificado. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês verem de o que é que eu estou a falar. Portanto, aqui neste caso, tenho uma página de empresa, portanto, a minha empresa que está verificada. Eu vou mostrar aqui mais próximo para ficar então com este aspecto. Então, o que eu vou mostrar, em primeiro lugar, é que tem que mudar de categoria. Por isso, temos que ir... eu vou mostrar aqui no exemplo de uma página que não está verificada, o caso desta. E vou mostrar como é que... o que é que devem fazer para ela ficar verificada. E, provavelmente, se vai dar para verificar ou não. Portanto, eu vou mostrar aqui os vários cenários, se dá ou não para verificar. Portanto, em primeiro lugar, vamos às definições da página. E vamos aqui encontrar na terceira opção se está verificada ou não. E, no meu caso, ela não está verificada. que posso verificar. Então, para isso, tenho que voltar outra vez à página e vou ao separador sobre. E, então, no separador sobre, na categoria, vou clicar em editar. E vou mudar a categoria para empresas e empresa. Empresas e empresa. Esta categoria, se eu fizer guardar, ele já me deixa verificar. Portanto, só neste caso é que ele deixa verificar. E, por isso, passo para esta categoria, se fizer sentido, se a sua página for de uma empresa. Se não for de uma empresa, não dá para verificar e, por isso, também não fará muito sentido mudar da categoria. Ou, então, pode mudar para testar esta funcionalidade. Vou fazer guardar. Portanto, estou na categoria empresa. Foi ao separador sobre. E, portanto, agora vou a definições. E agora já tenho a opção verificação da página. Portanto, vou clicar em verificação da página. Vou clicar em verificar página. E aparece aqui este painel para verificar a página. Eu vou colocar aqui o número. Neste caso, o número da empresa. E cá está. E agora vou ativar a opção ligar agora. Portanto, eu vou ativar a opção ligar agora. E agora vou receber aqui uma chamada do Facebook. Uma chamada de voz. Cá está. Estou a receber aqui uma chamada de voz. Estou a receber uma mensagem automática. Eles falam em português. Ok. Já recebi o código e vou fazer confirmar. Portanto, eu vou passar aqui para o painel. Para vocês verem. Portanto, recebi um código e vou fazer continuar. E cá está. Eu recebi a mensagem. Parabéns. A tua página está verificada. E, portanto, agora vou ver o visto. Portanto, acabei de verificar a minha página. E tenho como vantagens agora ter prioridade na pesquisa. Dá mais credibilidade. Portanto, para quem a encontra, vê que é uma página oficial que está verificada. Um pequeno pormenor. Bom, eu já tentei verificar esta página com outro telefone. Por isso, a dica que eu dou é, se vos der uma mensagem a dizer que não é possível verificar a página, que pode acontecer. Eu até vou tentar, vou simular agora com outra página, para ver se dá esse erro. Portanto, significa que ou não é elegível, por alguma razão, ou então, uma outra razão é que o telefone que vocês estão a introduzir para verificação é diferente do telefone que está na página. Ok? Portanto, este pormenor é importante. Eu vou voltar outra vez aqui. Vou fazer ok. Agora vou à página. E, como podem ver, tenho agora aqui o badge de página verificado. Entretanto, tentem fazer na vossa página e digam-me se conseguem. Vão deixando nos comentários se conseguem, se têm esta opção ou não. Eu vou agora, então, a outra página. Ok, vou a esta, que não está verificada. Muito bem, vou a outra página que não está verificada. E vou-vos mostrar. Portanto, está aqui a página. Ora vou colocar aqui neste plano. Está aqui esta página. Portanto, tenho que usar aqui a mesma tática. Vou ao separador sobre. E no separador sobre, agora vou às categorias e vou passar para empresas e organizações. Ok, empresas e organizações, guardar. E agora, depois de guardar, vou às definições. E nas definições já tenho a opção de verificar a página. Portanto, tenho aqui já a opção verificar a página. Aparece-me aqui a opção verificar a página, em que ele pede-me um telefone. Eu vou fazer zoom para vocês verem melhor. E, portanto, agora vou colocar um telefone diferente daquele que está na página. Já agora, mostrar-vos aqui uma coisa. Convém que na página, no sobre... Vamos aqui a opção sobre. Na informação da página, convém que vocês tenham aqui um telefone introduzido. Estão a ver aqui, adicionar número de telefone. Nesta página, eu não tenho número de telefone. E por isso eu vou agora fazer uma verificação sem número de telefone. E vamos ver o que é que acontece. Portanto, vou a definições. Vou fazer verificação da página. Verificar esta página. Vou colocar o mesmo número que coloquei na outra página. Vou à opção ligar agora. Eles vão me ligar agora. Portanto, vou receber agora aqui uma chamada do Facebook. Cá está. Isto do Facebook hoje é uma loucura. Está-me a ligar. Olá, esta é uma chamada do Facebook. Se não te diste esta chamada, ignora esta mensagem. Ok. Estão a dizer... O código é 5776. Repito. O teu código é 5776. Ok. Já tenho o código. Vou introduzir o código. Introduzi o código. E eles conseguiram verificar na mesma a minha página. Por acaso, mesmo não colocando o telefone neste caso, já me aconteceu outra verificação que sem o telefone não deu. Mas consegui verificar na mesma com este telefone. Portanto, está verificada. Vamos aqui. Vou fazer ok. Digam-me agora vocês aí nos comentários o que acham desta funcionalidade. Se já experimentaram e se está disponível, se vocês já conseguiram e se está disponível na vossa página de Facebook. Ok. Portanto, gostava de saber a vossa opinião. Aqui podem deixar nos vossos comentários. Eu vou aqui atualizar esta página. Ok. Então, espero que tenham conseguido fazer a verificação da vossa página. Portanto, esta é uma das novas funções. O Facebook tem disponibilizado muitas novas funções. Muitas mesmo. Tem sido uma loucura. Portanto, eu vou partilhando vídeos, alguns em direto, outros gravados. Portanto, vão ficando atentos à minha página de Facebook, Vasco Marques, ou à página Marketing Digital 360. Também no meu site, vascomarques.com. Portanto, nos vários meios digitais, vamos disseminando estas novidades. Por isso, fiquem atentos. Subscrevam as nossas transmissões em direto. Partilhem este vídeo, se acharam útil, para que outras pessoas consigam também fazer a verificação da página. E deixem nos comentários também sugestões para outros livestreams que vocês tenham interesse. Tenho aqui o Marco Novo a dizer que funciona dele. Portanto, Marco, parabéns. Conseguiste na tua página. Duduzo tenha sido na tua página também de Marco Novo, que é a tua página profissional, Duduzo Eu. Portanto, espero que estejas a conseguir este tipo de validação na tua página. Muito bem. Deixem mais opiniões. Já agora, curioso, estou aqui a verificar também uma coisa engraçada, que eu vou-vos mostrar, que estou aqui a ver no meu feed. Entretanto, o Marco voltou a responder. Isso, exatamente. Isto é que é tempo real, Marco. Dizes um comentário e eu respondo, tu respondes a seguir. Exatamente, na tua página. Excelente. Portanto, Marco, deduzo se tenhas passado a tua página para a empresa e depois foste a definições e conseguiste verificá-la. Portanto, deduzo se tenha sido isso. Eu vou mostrar aqui uma coisa que é espetacular. Uma das razões de ser importante vocês a utilizarem. Estou a mostrar aqui o meu feed. E reparem que, portanto, este é o meu perfil, Vasco Marques. E esta é a página Vasco Marques que eu verifiquei. Portanto, esta é a página, aquilo é o perfil. Portanto, em perfil, eu não consigo verificar, mas em página consigo verificar. E reparem que à frente aparece um visto. Aparece aqui um visto que indica que a página está verificada. Página verificada. O Facebook confirmou que esta é uma página autêntica desta empresa ou organização. Portanto, assim, não precisam estar a criar páginas. Página XPTO oficial. Não. Criam a página, verificam-na e este visto, este check, valida que a página está realmente verificada. Portanto, está a credibilidade, é mais profissional. As funções existem, são para se utilizar. Deixem ver se tenho aqui mais algum feedback que esteja a surgir. Tenho aqui mais comentários. Ok. O Marques já tinha criado como empresa inicialmente, portanto, ele nem precisou mudar de categoria. Mas se não conseguiria verificar, o truque é mudar para a empresa. Muito bem. Espero que tenham gostado desta dica. Deixem sugestões para vídeos nos comentários. Partilhem se acharam interessante. E em breve vamos fazer mais live streams e mais vídeos. Até breve.